O condutor desse carro perdeu o controle da direção e saiu da pista. Depois de rodar alguns metros fora dela, parou na garagem dessa moradia, arrancou a grade e provocou rachaduras em uma coluna na parte externa. O condutor sofreu várias escoriações e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Fomos acionados via 193 de uma colisão alto anteparo. Quando chegamos aqui, observamos o carro no interior da residência. Vimos que ele saltou de uma distância de aproximadamente um metro. No interior do seu veículo havia uma vítima que estava consciente orientada, porém com alguns ferimentos, sangramento em face. A vítima foi encaminhada à UPA para atendimento médico. Moradores reclamam da velocidade que alguns motoristas circulam pela via. Todos pedem redutor de velocidade antes e depois dessa curva fechada que existe no local. Já presenciamos vários, vários acidentes, inclusive um já envolveu o carro da minha filha, parado aqui na frente da casa. Geralmente, no final de semana, o pessoal que frequenta os recantos aí para baixo, costumam vir às vezes alterado, alguma coisa, correndo demais. Se perdem nessa curva aqui no final da Itabira e acabam colidindo. E como vocês presenciaram aqui, hoje foi um pouco mais grave, invadiu a casa da vizinha aqui. Os moradores contaram ainda que já relataram aos vereadores e ao Depatran o problema. Aguardam providências. Próximo de onde aconteceu essa saída de pista tem uma escola e a movimentação de crianças por aqui. Exatamente, aqui é muito próximo do Colégio Cadorim, crianças em fase de alfabetização, então é muito perigoso aqui. Próximo de onde aconteceu essa saída de pista tem uma escola e a movimentação de crianças por aqui.